Eu utilizo salvo engano o tempo todo, até porque com a memória que eu tenho, meu amor, essa é uma expressão que me ajuda muito e é elegantíssima, elegantíssima. Estive recentemente no Pânico, minha décima quarta participação e falei de uma questão do Enem, eu falei salvo engano, houve uma questão assim, chiquíssimo, salvo engano é chiquíssimo e me salva, né? Na minha memória. Perca é verbo, não perca tempo e estude. Perda é a perda em si, é aquilo que ocorreu. O carro deu perda total, ocorreu uma perda lastimável. Perda é o que ocorre, é o substantivo. Perca é o verbo, você não pode falar que ocorreu uma perca lastimável ou que o carro deu perca total. Não, o carro deu perda total.